E aí pessoal, sou Eduard Anu e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas do Facebook e do YouTube, meus dois canais. Então, começando pelo Face, para você que curtiu minha página e deseja estar sempre 100% atualizado, é só você repousar o seu mouse no Curtiu e ativar Receber Notificações. Assim você vai estar recebendo sempre 100% daquilo que eu colocar nessa página. E o mesmo, eu queria dar essa dica para o canal do YouTube também. Uma vez que você for inscrito, você clica aqui nessa engrenagem e ativa Enviar Atualizações e Salva. Dessa forma também você vai estar sempre atualizado com tudo aquilo que eu subi para o YouTube. Ok, pessoal? Eu queria agradecer pelos seguidores, pelos comentários, pelas sugestões. E esse ano ainda vai ter muita novidade para vocês e continuem curtindo. Um abraço!